Ok, estamos aqui começando nosso passeio, aqui na casa dos nossos amigos, Marta e George. Aqui está nosso piloto, George Enright. Gabriel, Gabriel, and I'm sorry I forgot your name. Gabby, Gabby, oh really? Gabby, 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 Gabriela, Gabby and Gabriel. Ok, aqui é a casa, está vendo ali as galinhas, estamos deixando aqui a Marina, aqui está o Coco. Coco, say hello for my friends. E a gente vai fazer um passeio aqui, mais ou menos de duas horas, vamos para uma ilha. Ali, o George tem uma casinha que ele aluga no AirBnB. E a gente vai fazer esse passeio e logo em seguida eu vou fazer uma espécie de documentário. porque George Enright, esse meu amigo, foi uma verdadeira lenda do beisebol entre 1972 e 1985. E uma pessoa extremamente respeitada e famosa no beisebol aqui nos Estados Unidos. Aqui está minha princesa, né amor? Nossa correspondente aqui, nossa correspondente aqui da Baía de Tampa para o resto do mundo. Esse aqui é um rio, né? A gente tem a Baía de Tampa. E a gente, o nome desse rio é Balm River. A Lafaya. A Lafaya. A Lafaya é um nome indiano indiano. It means river of fire. Ah, significa rio de fogo. Why? Because in the mornings when the sun rises. Aham, porque de manhã quando o sol vem. When the sun hits the water. Reflete. Ah, então o rio ele reflete como se tivesse fogo. A Gabi e o Gabriel são de Kentucky. Kentucky. Kentucky is a city or a state? State. And which city do you live? Lexington. We did. We lived in Lexington. Lexington. Ah, é. A edição do Kentucky mora em Lexington. She grew up in Anna Maria Island. E ela cresceu aqui, mais um pouco ao sul, em Anna Maria Island. Is Island or Marina? Island. Island. Anna Maria Island. Anna Maria Island. Bradenton. Em Bradenton. I've been there and I work for two months there. It's beautiful. I miss it. Yeah. It's beautiful. Just marinas. Marinas everywhere. Muitas marinas lá em Anna Maria Island. E então é isso aqui. Esse é o Halafia. A-L-A-F-I-A. Halafia. 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 Ali nossos amigos ali passeando. E muitas casas. Muitas casas maravilhosas aqui. Ah, estivemos aqui pela última vez mais ou menos há um ano. Há cerca de um ano, dois meses, três meses. Talvez nós estivemos aqui pela última vez. Eu me lembro que foi na morte do Gugu. Foi em fevereiro do ano passado. Em 2019 a gente passou o Thanksgiving aqui. E há muitas casas maravilhosas aqui. Então eu vou fazer vários vídeos para não ficar muito longo. Se você quiser depois acompanhe os vídeos desse lugar maravilhoso aqui. E também uma entrevista, um documentário que eu vou fazer com o George Enright. Quando a gente voltar do passeio nós vamos fazer um churrasco com picanha. Eu vou fazer para eles e a gente vai registrar tudo aqui. Ok? Um beijo para vocês e vou continuar aqui gravando. E aí E aí E aí E aí E aí